Pois pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, já estamos aqui em tomar, carregar a carrinha. Pode passar o dragão, o dragão, é só avisar que estamos a chegar. Queres venha deste cota? Vem a polícia para dar para a gente, caralho. Vamos ao alto ao chefe. Epsom, vamos ao alto! Já chegámos, temos que ver aí de um suporte para montar o paddock, que já está bem cheio. Depois acho que ainda vamos ver a pista a pé. E vamos já aqui ver este road gap, o road gap final, que é bem grande, mas acho que é fácil de fazer. Eu acho que só corri aqui uma vez, e já foi há bem tempo. Olha o what's it, deve ser o what's it, a cadeira. Que brutal. Chegamos, já está a ficar um bocado de noite. O gate. Está top. Isto é só atletas, é uma sexta-feira, o Rumilog é o pior. Cerveja, cerveja, o Tomás está ali no sumo. A Patrícia, nunca pensei isto dela, a cervejola, deu-se mini água, sempre. Aqui mais duas canecas. O Mix tem aqui, o Mix tem a caneca maior, que é sangria, e o Jing ainda está lesionado, é sumo. Se não era também ali uma cervejinha. Um penaltizinho, é o Mix, não. Agora não. Pronto, a malta vai ficar desilugida contigo. Depois do que viram na última prova, não. O que viram na última prova, foi no fim, no fim da prova. Estás a prometer para domingo? É o que sei. Perda cedo, perda cedo. Pronto. Está prometido, está prometido. Esqueci-me de dizer que isto é rodízio de pizzas. Está aqui a primeira, vou tentar filmar todas, só para ver depois o que acaba diferente. E não prometo nada. Vamos lá, está a primeira. Parece aqueles vídeos que é o primeiro copo do dia, da noite, neste caso. Neste caso é a pizza. Primeira fatia da noite. Segunda fatia. Terceira fatia. Quarta fatia. Quarta fatia. Já está ali a quinta à espera. Mais outra. Mais outra. Também aconteceu bem outra fatia. Estranho. A história do Kiko, não pode nem ouvir. É só estragar. A Patricia deixou metade. Deixou metade. O Mix também. E o Mix. Estás com o ritmo na última prova, cuidado. Este é o Chucky. O Mix. O Mix. O Mix. O Mix. O Mix. Já trabalhou. Trabalhou não. Viveu quase num quartel. Fez a cama aqui toda impecável. A minha está toda torta. O Filipe também está a lutar. Eu estou com dificuldades que nunca andei na tropa. Exatamente. Tu viveis de quantos anos é que estiveste lá? Sete. Pronto. Aqui é uma cama em equipa. Também está a ficar com o meu espeto. Ali estão a chamar pelo Joka. O que mais vai mudar os pneus. Cada malta já está deitada. Outra metade está aqui. Bom dia malta. Já estamos quase despachados. Vamos agora tomar um pequeno almoço. Ficamos aqui tipo uma igreja. O Rubiló já anda ali. Vamos comer. E vamos andar. Eu vou filmar não. Vamos andar a fim de semana. Montamos aqui o paddock. Está top. Um bocado de vento. Aí está boé pessoal. Estrangeiros não há tantos. Como da outra vez. Aquela carrinha já está ali encalhada. Já não anda para a frente. Para trás pode bater no outro carro. Vamos acompanhar os desenvolvimentos. Então o Santa Cruz também está a arranjar. Parece a minha. Oh. Jesus Cristo. Eu batendo. Nove horas. E onde é que encontramos o Rubiló? Vim beber café e comprar água. Pronto. Vou acreditar. Mas eles estão aqui perguntando se havia cerveja. Olha, café, dois cafés. Já estamos aqui no Gate. Para filmar o Tugar Raw. Começa aqui numa pedra. Uma vista top. O Rubiló também vem ver a pista. Quando ele já viu foi só de noite. Contente chico. Não foi como ele está ao vivo ali. Foi bem de dia. Depois já não vem. Tem comigo. Aqui sem água. Estou a queixar o pessoal. Que era boé da regue. E água e tal. É complicado. Ali a curva também já está toda. Escavada. E acho que ali onde eles estão. Não sei se conseguem ver. Faz tipo um mini gap. Acho também está a ser complicado. Estou agora a arranjar isto. Está isto parado. César. Dá cuidado. Silêncio. Que você vai cantar o palco. Aqui dois para si. É. Aqui dois. Obrigado. Hoje começa mais cedo. Está bom amigos. Se não tu amanhã vais para o ar. É ruim cara. Foda-se. E ninguém te apanha. Ai esse comeu para direito. Se calhar não convém muito. Aqui é a bike do Tomás. Rebentou a roda. Para variar. Obrigado rapaz. Eu não disse mais nada. Podia filmar. Vamos jogar para casa. Tomar bem. Afinar bikes. E volta. Estou aqui a arranjar as bikes. Ele levá-las. Não disse mais nada. Durante a tarde. Partiu a filmar o Togarboa. Togarboa vai ser diferente. Vai ser quase sempre no mesmo sítio. Mas lá é que está a ação toda. O negócio está a fazer. Pode trabalhar bem. Já estamos aqui no restaurante. Finalmente a música parou aqui atrás. Já conseguimos conversar e ouvir-nos a falar uns aos outros. No posto. Está aqui a cambada toda. Há bocado houve uma queda ueda grave. E foi este bacana aqui. Estava a dizer que tinha dia de helicóptero. E reanimado. E uma cena ueda grave. Felizmente o gajo está bacana. Está todo dorido. Acho que tem uma concussion. Não sei dizer em português. Mas é aí na cabeça. Acho que é quando serve. Outra escola toda do crânio. E uma cena assim. Mas está ali bacana. Já está aí a bebida toda. Uma hora depois chegou a ruja. Isto já são quase 10 horas. Portanto agora a começar a comer. Toda se está quente. Isto é maminhos ou o que é. Ou miminhos. Isto é banata. 7h10. O Sandra anda a fazer barulho. Nem sei se posso pôr a música senão leva copyright. 8h13 e o Rubilau já está no bar para variar. Eu apanho-te sempre aqui Rubilau. Não sei o que é que se passa. Estou a ir para cima. A filmar os treinos. A seguir a qualificação. Nem sei se o vlog está a ficar alguma coisa de jeito. Porque tenho andado a filmar o Tugaro. Nem tenho filmado nada para o vlog. Digamos assim. O pessoal também está todo a andar. Estou sempre aqui a filmar. Sempre sozinho. Não há conteúdo. Também vou ver. Vou ver se consigo pedir a alguém. Se tem uma tira completa. Na GoPro para me passar. Para meter aqui no vlog. Para vocês verem como é que é a pista toda. Ali vai o Ruivo. Acho que aquele é o Duarte. Deve vir o Bernardo. Ali até vem o pessoal da equipa. Vem o Kiko. O Mark e o Mix. Olha! Olha só, bora! Pedala Mix! E aí, pronto. Ele está a andar. Eu vou ali para a Amazona. De lama. O Tugaro vai ser um bocado. Pode ser chato para alguém. Para algumas pessoas. Porque tenho estado a filmar só naquela zona. Que é uma zona de lama. Mas é uma zona bem interessante. Porque a pista é muito difícil. Mas é tudo pedra. Ou seja. De uma descida para descida. As pedras estão lá na mesma. E esta zona. É uma zona de lama. Em que o malta vai andando. E vai fazendo raios diferentes a cada descida. É uma zona bem interessante. Acho que é mais interessante do que as pedras. E já estou a ver lá o boi da gente. E ainda é para aí oito e meio. Vamos lá. O Mix está ali. Rijo. Muita gente não quer. O Mix. Está assim. Para o meu segundo parceiro. A pista está assim. Está top. O que é que estás a dizer? Está aqui do dia. E da tarde de ontem. Sem voz. Pronto. É porque foi bom. Filma ali a poça. A poça. A poça. A poça. Difícil. A poça. 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 Já estamos a arrumar. E viram as filmagens que o Filipe fez. Ele no pódio. Estava a tirar fotos. Já estamos a arrumar isto tudo. Jinho ainda não estragaste o troféu. Estás a aguentar. O troféu. E já não vou gravar para já. Tenho que ir ajudar a malta. Eu acho que enganchei o Vogue. E puxei a cadinha para ali. É o melhor. E pronto pessoal. Foi isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui o Vogue vai ser mais curto. Porque não tive muitas filmagens para meter aqui no Vogue. Estive sempre a filmar o TuggerWall. O TuggerWall teve boa ação. Foi top. Podem carregar aqui em cima. Que já saiu. Foi espetacular. Um dos melhores TuggerWall que já gravei. Digam aí nos comentários o que é que gostavam de ver aqui no canal. Eu já tenho dois tutoriais prontos para sair. Tenho também ideias de lançar aqui uns vídeos de jogos. Vários jogos. Tipo compilação de melhores momentos da Twitch. Ou assim umas coisas que me apeteça na altura. Eu na Twitch tenho andado a jogar ao COD ou MX Bike. De vez em quando CS também. Eu gosto muito de jogar. Por isso se calhar vou começar também a fazer vídeos de jogos. Digo o que é que vocês acham. Ou até se gostavam de ver um jogo em específico. E pronto. Subscrevam o canal do Youtube. Sigam-me no Instagram. Passem no canal da Twitch. E até já.